Estamos recebendo aqui, já podemos até mostrar as imagens, vídeo-tela com o doutor Lucas Ribeiro, doutor Lucas Ribeiro que também é criminalista e vai falar entre outros assuntos o caso ali que aconteceu que mostramos ontem aqui de uma situação de uma audiência de custódia onde um acusado de praticar um roubo de uma saidinha de banco de 99 mil reais que estava indo para ser depositado numa agência, funcionários de um posto de combustível, tanto o frentista que fez uma ligação que depois foi comprovado que aquela forma que a polícia atuou foi de maneira irregular, não tinha um mandado ali para verificar aquela ligação e estamos aqui com o doutor Lucas Ribeiro para explicar melhor o que de fato podemos analisar, doutor, numa audiência de custódia que acontece em todo o Brasil. Primeiro, perguntar ao senhor para que realmente serve a audiência de custódia. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Crime e Castigo. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia, Kilsson. Bom dia ali. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a audiência de custódia é justamente para analisar se houve o cumprimento das regras do jogo, ou seja, se houve o cumprimento das regras trazidas no Código de Processo Penal. Então, a audiência de custódia o juiz vai analisar após manifestação do Ministério Público, que é o fiscal da lei e também da defesa, se o flagrante foi legal ou ilegal. E, posteriormente, o juiz vai decidir se há necessidade de manter a prisão daquela pessoa, se aquela pessoa é um risco ou para o processo ou para a sociedade. Se for um risco, ele vai decretar a prisão preventiva e aquela pessoa fica presa sem um prazo determinado de saída. Se não for um risco, o juiz vai conceder a liberdade provisória. Lembrando que, se não for respeitadas as regras do Código de Processo Penal em relação ao flagrante, o juiz pode relaxar aquela prisão e colocar em liberdade aquela pessoa que foi presa. Muita gente faz observações, doutor, sobre a questão da audiência de custódia. A gente entende que a audiência de custódia é como se fosse uma peneira para decidir o destino daquele acusado. Mas, para isso, os policiais que efetuaram a prisão têm que provar que ele não foi torturado, que ele não foi machucado, que foi tudo feito de maneira legal. E a população, de modo geral, reclama que, na maioria das vezes, a audiência de custódia só privilegia a pessoa que cometeu o crime, que cometeu o abuso. A audiência de custódia hoje, ela existe justamente para que pessoas inocentes não fiquem presas por um determinado prazo de tempo, para que se depois analise se é ilegal ou não aquela prisão. Então, é justamente o contrário. A audiência hoje de custódia, ela existe para que se realmente faça valer as regras do jogo, independentemente de quem está sentado naquela cadeira. Porque pode ser uma pessoa próxima a gente, pode ser um parente, pode ser a gente. Pode ser qualquer um de nós. Então, o que a gente quer é justamente que as regras sejam obedecidas. E se for desobedecidas, aí tem que ser posto em liberdade. Doutor, o senhor viu, chegou a ver o vídeo onde o frentista estava sendo acusado de ter feito uma ligação. O que, de fato, podemos analisar naquela situação, o porquê ele não ficou preso e porquê a prisão dele foi ilegal? É muita coincidência, né? A ligação de um local é muito estranho. É uma pessoa que ele não conhecia. Merece um olhar mais atento. De fato, ele conhecia. O que podemos analisar? O que acontece hoje? Existem quatro possibilidades de flagrante. Uma é você ser pego ali, realizando o crime. Outro, você ser perseguido após o crime. Outro, você ser pego em momento posterior ao crime, mas com objetos do crime, que faça presumir que você foi o autor do crime. Sim. E outra situação é que você é pego e presume-se que você foi o autor daquele crime, por algumas circunstâncias ali. Nesse caso específico, o que ocorre? O policial, sem autorização judicial, acessou o celular indevidamente para ter acesso às conversas. Aí, quem me garante que esse celular não foi alterado o conteúdo? Então, o ideal é que se tenha um mandado, aquela prova seja preservada e seja encaminhada para a perícia. Por quê? Porque a perícia vai fazer análise daquele celular de forma técnica, sem adulteração, sem nenhum tipo de conversa paralela, sem implantar nenhum tipo de conversa no celular. Então, vai ser uma perícia técnica com alguém especializado e que pode fazer a perícia. Quer dizer, doutor Lucas, mesmo que o policial, a autoridade de segurança não mexesse ou não tivesse acesso ao celular, ele pode requisitar aquilo como uma prova ou algo que pode, que deve ser analisado e ter os meios legais para mexer e só pegar no objeto depois. Mas ali ninguém mexe mais, né? Justo. Se é uma prova, aquela prova tem que ser conservada para que seja analisada por uma perícia técnica. O que é que acontece? Trazer a polêmica aqui. Vamos lá. Talvez seja a polêmica que eu vou também. Deixa eu ser aqui um pouquinho do pai da criança, talvez não seja o que o senhor vai trazer. Vamos lá. O que é que eu tenho visto ali, doutor Lucas? Nas blitz, por exemplo, eu estou com um celular de origem duvidosa, celular roubado ou furtado. O que vem acontecendo nas blitz onde o policial pede o meu celular para verificar se o meu celular é roubado ou não está correto ou entra nesse mesmo caso que aconteceu com o frentista? Justo. O que é que acontece? Nesse caso aí, o policial pede autorização. A pessoa geralmente autoriza. Então, com autorização pode. Não pode é sem autorização. Se o policial na blitz, por exemplo, pedir para eu desbloquear o meu celular e mostre isso, mostre eu mesmo. Se você autorizar, sim. Fazendo a gente mostrando para ele, é legal, né? Ele não pode. Se não autorizar, não pode. Tem que ter decisão judicial para ter acesso. É um objeto privado, particular. Dojo. Entendo que seja ilegal. Você está fazendo confusão aí com a polêmica que isso pode causar. Ainda vou além. O que é que acontece? Muitas vezes, uma pessoa é presa, acusada de um crime, a polícia não tem muitas provas em desfavor daquela pessoa, pega o celular, tem acesso ao celular e muitas vezes fica conversando com pessoas. Já tive cliente meu que estava preso e que o celular estava ativo. Estava conversando. Ei, tu lembra daquele crime que eu fiz, assim? Conversando com a esposa. Ei, tira tudo meu aí. Tu lembra onde foi que eu botei as armas e tudo? Ou seja, ele estava preso. Não era ele que estava mexendo no celular. Então, olha só, a prova não foi preservada e estavam sendo geradas provas de forma ilegal. Então, o que o processo penal tenta é justamente preservar essa prova para que não tenha nenhum tipo de fraude na origem dessa prova. Bom, a outra polêmica seria essa que eu falei? Ou o senhor tem uma outra polêmica? Seria essa aqui que eu falei. Agora, é uma situação complicada porque muitas vezes o cidadão comprou um aparelho de celular acreditando que aquele celular seja de uma origem ok, original, com nota e a gente tem visto muitas notas fiscais ali falsas e isso tem causado muitos prejuízos a cidadãos também que acabam comprando um celular roubado. Ele vai continuar respondendo por receptação? O que eu acredito? O caso tem que ser analisado de forma concreta. Cada caso de particular. Tem aquela pessoa que sabe que aquele objeto é fruto de crime. Tem aquela outra pessoa que compra, que não quer saber que é fruto de crime, mas compra por um valor bem abaixo do mercado. E tem aquela pessoa que é totalmente enganada, que vai comprar, compra o valor correto, às vezes recebe a caixa, recebe a nota fiscal falsa, mas está totalmente sendo enganado. Todos esses estão respondendo pelo crime, mas aí saber se vai ser condenado ou não. Mesmo quem foi enganado? Mesmo quem foi enganado. Por quê? Porque a polícia não faz esse tipo de julgamento. Ela manda para o judiciário, para o judiciário decidir. Então todas essas pessoas hoje estão respondendo por crime. Agora, doutor Lucas, vamos ser honestos. Aquela pessoa que compra, por exemplo, um iPhone, qual é o mais moderno que o seu 15? O iPhone 15, que deve estar custando, não sei, uns 13 mil, 14 mil reais, e ela compra por 2 mil. Justo. Pelo amor de Deus, doutor Lucas. Por mais que ela não saiba... Ela não vai achar, ela acha que está fazendo um excelente negócio, mas, gente, pelo amor de Deus, ninguém vende com esse desconto. Isso existe, doutor Lucas. A qualificação do dolo? A pessoa, às vezes, quer fechar os olhos para isso, mas fica muito... Se fazendo de doido, né, doutor? Fica muito claro, né, a situação de que é objeto de crime. Um desconto de mais de 10 mil reais. Não existe isso. Faltando um pouco para a questão da audiência de custódia, o senhor acredita que a audiência de custódia, como diria aí os críticos, um mal necessário? Seria um bem necessário. Aquele portal, doutor Lucas, é uma situação complicada, né, Wilson? Seria um bem necessário. Eu acho que a audiência de custódia, ela é um ponto positivo. Muitas vezes, a gente tem essa ideia, né, de que a audiência... Ah, vai para a audiência de custódia, lá... Será liberado. Será liberado. Geralmente, o policial que deu um tapinha ali ainda responde um processo de tortura, né? Mas a verdade é que os números mostram outra coisa. Metade das pessoas que vão, ou mais da metade, ficam presas. Que são aquelas pessoas que realmente necessitam de uma prisão preventiva. Só que aquelas outras pessoas que são liberadas, são pessoas que realmente podem ter o convívio. Pontualmente, há uma situação ou outra que é uma questão de segurança pública. A polícia tem que agir. Se praticar crime, alguma coisa, a polícia age e prende. O juiz, ele não tem essa obrigação de garantir a segurança pública. Ele tem a obrigação de seguir a lei, seguir o que diz o Código de Processo Penal, e trazer isso na audiência de custódia. O senhor acredita que a justiça, no momento da audiência de custódia, nesse caso de Parnaíba, dos quase 100 mil reais, agiu corretamente? Pois o Gilberto, o homem que se diz, inclusive morador de rua, situação de rua, ele estava com a mochila, foi pego com essa mochila, com quase 100 mil reais ali, e ficou preso, não por estar com a mochila com 100 mil reais, mas sim, por já existir um mandado de prisão em aberto contra ele. Já o frentista, por conta de que foi uma prisão, de acordo com a audiência de custódia, arbitrária, foi de maneira ilegal, o senhor também acredita que, na audiência de custódia, agiram de maneira correta? Eu acredito que sim. Na verdade, até parabenizar o promotor, porque realmente ele cumpriu o papel de fiscal da lei. O promotor tem que fazer isso, ele tem que ser o fiscal da lei. E ele viu que o procedimento tinha sido feito de forma ilegal. A audiência de custódia foi feita de forma assertiva, a decisão também assertiva, o errado foi o procedimento feito pelos policiais. Esse sim deveria ter seguido a regra do jogo, que com certeza teria aí uma prisão que não poderia ser revogada. Quando se trabalha, com inteligência, com todo um amparado de tecnologia, você consegue realizar prisões que é quase impossível uma liberdade em um momento posterior. Por quê? Porque independe de questões processuais, independe de fala de réu, já está todo o material montado pela polícia de forma inteligente, comprovando que aquela pessoa praticou o crime. Então, assim, a polícia não pode ter sede de realizar aquelas prisões midiáticas. Ela tem que ter um compromisso com o procedimento, em realizar um procedimento bem feito, pautado na inteligência, pautado nas provas, para se conseguir a prisão de uma pessoa e a condenação. Doutor Lucas, por que a legislação não é mais rígida, ela não contempla os crimes que acontecem no trânsito, as pessoas que são mortas no trânsito. Recentemente, a gente viu aí em São Paulo, aquele caso de um rapaz que dirigiu um Porsche e a 150 km por hora, um carro de luxo, muito veloz, e bateu num carro mais simples de um motorista de aplicativo e acabou matando o motorista do aplicativo. Ele não foi preso, o juiz alegou que não teria motivos para prendê-lo, mesmo a gente tendo uma morte ali. Ele foi depois, se apresentou à polícia, foi indiciado por homicídio doloso, quando não há intenção de matar. Se você está a mais de 150 km numa via que nem permite essa velocidade, eu acredito que você assumiu aí a intenção e o risco. É muito complicado, a gente ouve muitas críticas em relação a isso, tipo, quer matar alguém, mata no trânsito, que não vai ter punição. É horrível você ouvir esse tipo de senso comum. É bem assim? Não. Há uma evolução referente à pena, né? Tem-se tido casos concretos em que o juiz analisa como realmente um homicídio, e não como um acidente de trânsito, quando você assume o risco de causar aquele homicídio. Então, a pena é bem mais severa, bem mais rígida. A gente vê muito motorista embriagado. Quando você dirige um carro, que é uma arma, sem estar pleno das suas faculdades mentais ou das suas ações, não está assumindo o risco, não. Né? Justamente, é uma série de fatores. Velocidade, embriaguez, avançar um sinal vermelho, são uma série de fatores que podem, sim, levar ao juiz entender que se trata de um homicídio doloso, dolo eventual, que assumiu o risco de matar a pessoa. O que é que acontece? Naquele primeiro momento, a gente precisa entender que aquela prisão, melhor dizendo, a não prisão daquela pessoa não leva à impunidade. Até porque ele vai responder o crime e aquela culpa vai bater na porta dele. Ele pode ser condenado e vai pegar uma pena e aí sim cumprir uma pena. Então, aquele momento inicial, o juiz analisa, foi um acidente de trânsito, mas aquela pessoa, no caso concreto, avaliando as condições pessoais dele, ele é um risco para a sociedade ou foi algo pontual? Então, o juiz analisa para decidir se deixa ele em liberdade ou não. Então, o juiz pode aplicar outras medidas que ele entenda que sejam suficientes para garantir a ordem pública. Por exemplo, tirar a carteira dele, proibir ele de frequentar bares, proibir ele de sair ao final de semana, proibir ele de sair no período noturno. Isso, o juiz pode entender que essas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública. Então, em um momento posterior, ele vai ser julgado, vai ser condenado, se for o caso, e vai cumprir uma pena. Mas, nesse momento, o juiz analisa se há condições de ele ser um risco para a sociedade ou não, ou um risco para o processo. Por exemplo, tem réu que pode ter a influência, por exemplo, se for um policial, ele pode, na condição do cargo dele de policial, interferir nas testemunhas, intimidando e tudo. E, às vezes, o juiz entende que é necessário um cautelar para afastar ele do cargo. É por isso que todo processo contra o policial, a primeira coisa que o juiz faz é afastar ele. Olha, eu vou afastar você aqui das suas funções durante um determinado período, para que seja feita a investigação sem nenhum tipo de influência. Então, a análise é feita nesse sentido. A questão, por exemplo, da fiança, doutor Lucas, existem muitos questionamentos sobre como ela é arbitrada, em quais circunstâncias e quem pode ser privilegiado pela fiança. A gente teve um caso recente muito polêmico do jogador Daniel, que não foi nem julgado aqui no Brasil, foi na Espanha. Mas, obteve a liberdade através de uma fiança. Um milhão de euros. Bem alta, cinco milhões de reais. Mas, teve a liberdade comprada, entre aspas, por dinheiro. É bem complicado também. O crime tem o preço. A gente não tem esse instituto aqui no Brasil. A gente tem um parecido. A questão da fiança, de crimes até quatro anos, é possível o delegado arbitrar a fiança. É baseado pela pena? Não. Sim, sim. A pena máxima em abstrato. Agora, a gente tem uma lacuna muito grande. Tipo, tem delegado que arbitra o valor de um salário mínimo, tem delegado que bota 20 mil, 30 mil. Assim, não tem um padrão. É muito a olho. Não existe uma tabela, né, doutor Lucas? Depende muito do humor do delegado e também do humor de quem está sendo preso. É impressionante. Não existe um parâmetro. O delegado arbitra do jeito que ele quer. Você sabe disso, né? Sim, acompanha diariamente isso. Aí tem empresário que ganha 50 mil por mês e sai pagando a fiança de um salário mínimo. E tem uma pessoa que não tem condição nenhuma, aí tá lá, 10 salários mínimos. É por isso que a gente sempre bate aqui nessa tecla, né, Kilsson, que o código deve ser atualizado. O código deve ter mais proximidade com a nossa realidade. Nós estamos no ano de 2024, né, doutor Lucas? Que muita coisa mudou. A gente tem faccionados, a gente tem crimes modernos e atuais que não tem nem citado no código, que não tem pena prevista lá. Ele tem que ser atualizado de acordo com o tempo em que nós estamos vivendo. E, assim, parece que ninguém tá se importando com isso. E aí os juízes, os delegados, as autoridades, é que tem que fazer aquela gambiarra na hora que tá prendendo pra arbitrar uma pena, pra adaptar o crime. Às vezes dá até uma outra nomenclatura, porque o crime que a pessoa cometeu não tá previsto. Não tá previsto. É muito complicado isso. Tem muito isso. Os nossos parlamentares precisam acordar pra essa situação. Congresso Nacional, cadê os nossos legisladores? Os nossos deputados ali? É um código da década de 40, não existe, gente. É muito tempo atrasado. Pelo amor de Deus. A gente tinha uma deputada aqui, a Margarete, que ela fazia essa frente. Ela é advogada também, né? Justo, é. Ela fazia essa frente pra atualizar o Código de Processo Penal, porque é muito antigo. Não, e assim, é uma decisão urgente. Precisa se adaptar. O pessoal do Draco, né, que usa um delegado Charles, eles estão lidando aí com muitos faccionados, que é uma realidade nossa agora. O que é que consta no Código? Nada sobre facções. Justo. Na década de 40, não existiam facções. Então, não existia uma previsão de pena, uma punição. Os tempos mudam, né, doutor Lucas? É evoluir, a gente tem que evoluir junto. Com certeza. Hoje a gente tem a figura da organização criminosa, da associação, nada especificamente ali relacionado à questão das facções. Há crimes que sequer, como você já disse, estão previstos, né, que muitas vezes tem que ali preencher uma lacuna. E hoje o que é que acontece? Há decisões pra sim, há decisões pra não, o Código tem a lacuna, então fica muito aberto, né? Então a gente precisa realmente de uma atualização pra que se tenha um norte ali relacionado a algumas matérias do direito que hoje, infelizmente, a gente não consegue preencher. Doutor Lucas, pra gente ter um outro assunto aqui, antes da gente terminar. Eu sei que o senhor também atua na causa animal. Acessora, inclusive, me parece, com a parlamentar da causa animal. Nós tivemos um caso no Piauí, no município de Miguel Alves, onde um monstro, um homem, acabou sendo preso, acusado de estuprar uma cadelinha e matar. Nesse caso, o que pode acontecer com ele? Quais são as sanções? De acordo com o que o senhor vem vivendo, vivenciando aí também nessa prática. É outra pauta que precisa trazer mais leis efetivas e específicas pra cada caso. Tudo que você faz hoje com o animal é maus tratos. Só tem uma única pena, um único crime, maus tratos. Nesse caso aí, isofilia, maus tratos. Então assim, deveria especificar isofilia, penatar, matar, lesionar, pena. Tudo deveria ser de forma bem específica, mas hoje só existe o crime de maus tratos aos animais. Eu acho que a gente teve uma evolução, porque antigamente sequer ia preso. Hoje a gente tem uma pena, puja a pena máxima há cinco anos. Então já cabe ali o flagrante, já cabe a prisão. O delegado já não pode mais soltar. Quem solta é o juiz em uma possível audiência de custódia ou não solta, dependendo do caso específico. Mas a gente precisa avançar ainda mais. É gritante o número de ocorrências relacionadas à pauta animal. É todo dia, a gente recebe várias denúncias relacionadas a maus tratos. Seja eles de formas diversas. Isofilia, que ainda acontece bastante aqui no Piauí. Parece algo surreal, mas ainda acontece muito. É com galinha, é com cachorro, com gato. É outro assunto que precisa ser atualizado, para que as punições sejam mais rígidas, sejam mais severas. Não sei, tentar inibir a prática. Dizer, não vou fazer porque é tantos anos de prisão. Só que o pessoal não leva a sério, né, doutor? E aí acaba virando um grande festival de impunidade. Infelizmente, a gente está do jeito que está, né? Tem várias lacunas relacionadas à pauta animal. Vou aproveitar aqui rapidamente. Pois não. O que acontece? Hoje, o grande problema hoje, a maior demanda que chega para a gente é relacionada a condomínios. Onde os condomínios proíbem que os seus condôminos circulem com animais pelo condomínio. Então, tem chegado muita demanda nesse sentido. A gente acredita que não se pode proibir. Mas, infelizmente, não tem uma lei específica relacionada a isso. São pautadas em decisões, princípios constitucionais. Mas não existe uma lei. Acho que a gente precisa evoluir nesse sentido. Eu acho que hoje é uma realidade. Todo mundo tem um animalzinho. Ou quem não tem, tem que se adaptar a isso. Ah, mas ele... Bastava regulamentar, né? Justo. Especifica. Pode passear desde que esteja acompanhado com o tutor. Uma área específica. É, exatamente. E aproveitando aqui, o Moisés e a Fabiana estão se separando lá do bairro Saci. Vale, meu Deus. Enviaram aqui uma mensagem. Tem uma... Tem a Minnie. A cachorrinha deles. Uma cadelinha Minnie. E quer saber com quem ela vai ficar. Não existe... Aí fica uma guarda compartilhada. Não existe guarda compartilhada? Existe... Porque é tido como coisa, né? Ou não? É. Existe, na verdade, decisões que já reconhecem a possibilidade de ter uma guarda compartilhada. Mas o... Passa 15 dias com um e 15 dias com o outro. Justo. Inclusive, tem casos famosos aqui. Em Terezina? Em Terezina? Em Terezina. O que é que é, doutor? Não posso falar. Eita, o que é o Chiqueiro, que os doutor não dão trela para ele. Conta, conta aí. Conta aí, doutor. Conta aí, doutor. Atenção exclusivo. 3, 2, 1. Depois do intervalo. Programa de fofoca com o Kilsson Jones. E aí... Mas eles podem fazer esse pedido, doutor? Para entrar em acordo? A divisão de bens foi tudo ok. E a problemática foi em relação aos animais. Moisés e Fabiana, um abraço para vocês aí. É possível, sim, fazer essa... Negocie, hein? Tem acordo, né? Esse acordo que vocês possam, cada um, ficar com um período de tempo. O judiciário já vem reconhecendo e já vem dando decisões nesse sentido. Olha aí. O cachorrinho vai ficar bem com duas casas. Então, se alimentar bem, né? Sendo aparicado por todo mundo. É ótimo. E daqui para frente é assim, né? Tem de avançar. Tem que ter um acordo, né? Uma conversa, um diálogo. Tudo é uma questão de organização. A gente tem que se adaptar a isso. É óbvio que existem questões sanitárias. Por exemplo, animal, em restaurante, né? Tem que ter um ambiente que separa. Por uma questão sanitária. Então, assim... Já temos restaurante que aceita? Tem, tem restaurante que aceita. Mas em um determinado espaço, né? Então, assim, tem que... Por exemplo, o shopping. Aceita os animais, né? Você pode levar, passear com o seu cachorrinho. Mas na praça de alimentação, não pode entrar. Por uma questão sanitária. Certo? A gente precisa avançar. A gente gosta dos bichinhos, né, doutor Lucas? Mas a gente tem que ser realista, né? Justo. A gente tem que... Existe aí a questão dos cuidados com a saúde, que a gente não pode fazer de conta que não acontece, né? Justo. Porque muitos cuidam, outros não. Então, assim... Doutor Lucas, a gente poderia passar aqui o programa inteiro conversando. São muitos assuntos, muitas dúvidas. E a gente queria agradecer a sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa. Foi muito esclarecedor o nosso diálogo aqui. E queria lhe desejar um ótimo dia, uma ótima semana. Eu que agradeço. Prazer em estar aqui, ali, Kilsson. E estou sempre à disposição. Foi muito bom conversar aqui com vocês sobre o que eu gosto de fazer, que é atuar como advogado. Pronto. Tá certo aí, doutor Lucas Ribeiro. Suas redes sociais aí, doutor. Lucas Ribeiro, f.adv. Instagram. Pronto. Obrigado. Kilsson, vamos para um rápido intervalo? Vamos sim. A gente volta já lá. Tomar um café, né? Tomar um cafezinho. Bora lá. Tomar um café.